Olá, graça e paz a todos que estão nos acompanhando. Quero trazer uma meditação do livro Amor Sem Fronteiras, do pastor Alcides Yuch. A palavra bíblica se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 37. Jesus disse, Seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não, o que diz tu passar vem do maligno. E certo filho causava muita mágoa a seu pai, estudava em outra cidade, lá vivia em farras, em festas, fazendo dívidas. O pai procurou seu filho falando-lhe carinhosamente, mostrou o perigo de uma vida desregrada que levava. O filho prometeu melhorar, regenerar. O pai lhe disse, dá-me todas as notas promissórias, tudo aquilo que você deve com o agiota. O filho, então, tirou um maço de papéis, faturas, boletos, notas provisórias de suas dívidas. Ele estava muito envergonhado. Pensou que podia, então, pagar as notas mais altas sozinho. Não queria que seu pai soubesse que havia cometido muitos pecados. O pai perguntou a ele, todas as notas de suas dívidas estão aqui? O filho disse, sim, todas. Mais uma vez, mentiu ao seu pai. O pai, então, logo liquidou aquelas dívidas, pagou nota por nota. Em seguida, o jovem foi procurado por três credores, três agiotas que não foram contemplados. E eles também falaram, dá-me o pagamento, assim como você pagou as outras dívidas. O moço disse, tenham paciência, esperem que eu vou pagar. E os agiotas disseram, não queremos mais esperar. Se você não falar com o seu pai, se você não pagar as dívidas, falaremos com ele. Então, o jovem, arrependido e com vergonha, resolveu tirar a própria vida. Novamente, aquele pai viaja para ver, última vez, pela última vez, o seu filho querido em sepultá-lo. E, amudecido pela dor diante do túmulo, finalmente, com profunda tristeza, disse, meu filho, por que não disseste toda a verdade? A mentira nunca faz bem. A mentira sempre separa-nos de Deus e também das pessoas em que convivemos. Falar a verdade, reconhecer o erro, é um gesto de humildade. Vamos orar? Ó bondoso Deus e Pai, neste dia, consagramos a ti nosso coração e nossas vidas. Tudo o que temos, pedimos a ti, Senhor, a graça do perdão. Socorre-nos, Senhor, tem piedade de nós. Inclina, Senhor, os teus ouvidos para nossa oração. proteja nossa família, proteja, Senhor, a tua igreja. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos deixar a bênção para você neste dia. O Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho correto. O Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te proteger do ataque de inimigos. O Senhor esteja dentro de ti para te socorrer nos dias tristes. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.